Foi lançado hoje o programa Bem Mais Simples. Entre as medidas está o Sistema Nacional de Baixa Integrada de Empresas. Agora é possível fechar a empresa na hora, sem burocracia. E as mudanças não param por aí. O próximo passo é agilizar a abertura de empresas. O programa Bem Mais Simples quer reduzir a papelada e tornar mais ágil a relação dos cidadãos e das empresas com o Estado. Seu Adão sabe bem como é importante facilitar a vida de quem quer abrir um negócio. Ele estava na informalidade há nove anos, mas há um mês regularizou a empresa de jardinagem e hoje é um microempreendedor individual. Andar na lei é muito melhor. Porque a gente tem mais confiança dos outros microempresários também. O fornecimento fiscais devem funcionar uniformizados. O Bem Mais Simples tem cinco pontos fundamentais. Eliminar as exigências, unificar o cadastro e a identificação do cidadão, dar acesso aos serviços públicos em um só lugar, guardar informações e resgatar a fé na palavra do cidadão, substituindo documentos por declarações pessoais. Aqui no Brasil nós temos alma empreendedora. Está provado que o brasileiro gosta de empreender. O que nós temos que fazer é dar liberdade para ele. Vamos tirar a canga da burocracia. A canga de matar carga tributária que não é justa, como nós estamos fazendo com o Simples. Deixe-os livres para se tornarem criativos sem medo de crescer. Atualmente, no Brasil, há 20 documentos e cadastros para o cidadão. Nos Estados Unidos, são seis. Em Portugal, três. O número médio de dias para abrir as portas de uma empresa é de 102 dias, bem mais que nos Estados Unidos e em Portugal. Em junho, o governo deve anunciar medidas para reduzir para até cinco dias o prazo para quem quer abrir uma empresa. Mas para quem precisa fechar as portas, as mudanças já começam agora. A partir de hoje, a baixa do CNPJ vai ser feita na hora, sem burocracia. A estimativa da Secretaria da Mico e Pequena Empresa é de que há no país 1 milhão e 200 mil empresas inativas, que agora vão poder ter um fim de verdade. Essa medida só foi possível depois da aprovação de uma lei que transfere as dívidas do CNPJ para o CPF dos responsáveis pela empresa. O benefício é para todos os brasileiros. Você pode querer ter seu próprio negócio, saber que você vai fechá-lo e vai abri-lo quando for do seu interesse. Nós estamos dando agora a oportunidade, e não é perdão de dívida não, fica bem claro, não é perdão de dívida. Ele vai ter a oportunidade de continuar na sua atividade, ele não morre. A presidenta Dilma Rousseff estabeleceu até abril para que os ministérios façam um levantamento do que pode ser simplificado ou extinto. Ela destacou a necessidade de simplificar a vida do cidadão e de criar condições para empreender. Com essa medida, é construir um Brasil no qual a atividade de criar uma empresa seja algo que se facilite. O nosso cidadão é trabalhador, persistente, honesto e não desiste. E, portanto, vai ser essa a forma pela qual nós nos relacionaremos com o cidadão. Pelo portal Empresa Simples, o usuário tem acesso aos serviços de fechamento da empresa sem burocracia.